É preciso um certo malabarismo para que grupos de circo se mantenham no Brasil. A gente trabalha dentro de um valor mínimo, mas com isso a gente consegue, porque o artista tem que trabalhar independente de ser fomentado ou não, né? Então a gente acaba sempre fazendo. O estímulo a essa arte vem sendo dado por meio de editais públicos, como os que a Funarte publica desde 2006. Agora, o Ministério da Cultura está lançando um edital maior para circo, teatro e dança, no valor total de 22 milhões de reais. A ideia é tirar os grupos da corda bamba, garantindo recursos para projetos de médio prazo. O que a gente busca agora é uma estruturação do setor. O setor do circo, da dança, do teatro, assim como os outros setores das artes e da cultura, já tem um amadurecimento suficiente para a gente investir nesse momento agora na estruturação do setor. Para projetos de uma duração maior, para projetos continuados, com uma capacidade de circulação maior. Então a gente está dando um salto de qualidade no financiamento à cultura e às artes. O edital para circo, teatro e dança é um dos três que estão sendo lançados pelo Ministério. O que evita que as leis de mercado sejam responsáveis pela concessão dos incentivos aos produtores culturais. Nós estamos tirando agora do diretor de marketing da empresa a escolha dos projetos, do que vai ser encenado, do que vai ser dançado, do que vai ser lido, do que vai ser escutado pelas pessoas. A gente está colocando isso num edital e uma comissão de notório saber, analisando esses projetos, o conteúdo desses projetos, analisando a relevância desses projetos, para dar a contribuição desses projetos para o teatro, para o circo, para a dança, é que vão escolher os premiados, os contemplados com esses editais. Acho muito importante que existam editais de fomento ao circo, ao teatro, à dança, às artes plásticas, enfim, a toda manifestação artística. Para mim é extremamente importante que se valorize e a valorização começa por aí, eu acho. Começa pelo apoio, passando pela difusão, que chega ao público, que aprende a valorizar também a arte, né? A parte do que ele vê. A parte do que ele vê.